Olá galera, tudo bem? Eu tô aqui na cidade de Gireiro Poelho, eu tô aqui no MAB, que é o museu da Faculdade Adventista do Brasil. Eu só fiquei fascinado por esse tijolo, esse tijolo foi achado por um brasileiro lá no Iraque, ele foi a serviço e ele acabou trazendo aqui pro Brasil. E teve um determinado momento aí que ele quase jogou fora, pessoal, mas aí ele assistiu uma palestra do Rodrigo, ele falou que tinha achado um tijolo lá no Iraque, né? E o Rodrigo, logicamente, se prontificou até lá na residência, acabou pegando, fez um estudo aqui. Pessoal, isso aqui é um tijolo babilônico, no tempo da Babilônia, tá? Você tem a ideia? Pra vocês terem uma ideia, foi o que alguém informou pra gente, isso até Daniel pode ter lido, tá? Essa questão desse tijolo. Olha a importância, e tá na onde? E tá aqui no Brasil, e você pode vir visitar. Você que é evangélico ou não é evangélico, que é estudante aí de teologia ou de outras áreas, aí também, pra poder ter acesso, olha aqui, ó. Tá aqui pra você estudar, então tá aqui, ó, tijolo babilônico, escrita com um informe que menciona o nome do rei. Nabucodonosur, 600 antes de Cristo, Babilônia de Barro. Aí uma questão, pessoal, que assim, fizeram um teste, né? Só que o teste revelou que ele era 300 anos antes de Cristo, mas por quê? Porque quando foi conquistado a Babilônia, ela foi queimada, né? Então o que conta é a queima daquele período, mas que se provou, que se tem consciência que esse tijolo tem mais de 600 anos. Então vamos por etapa, eu vou estar encerrando aqui, tá bom? Essa questão bíblica, ela é muito importante. Comprei ainda mais a Bíblia, vá além, tá? Não fica só ali na leitura ali da sua casa, na região. Busque mais informações e informação. Beleza? Então... Obrigado.